O que é a roda de leite? Temos então aqui a roda de leite. Aqui no Museu da Alvaria, a exposição da Alvaria Norte de Portugal, as peças foram produzidas na roda de leite. Não nesta roda, que esta é a roda elétrica, mas na roda tradicional, que é utilizada aqui na nossa região. Chamamos lá na roda alta, que é medida com o pé. Isto é uma versão mais recente, a roda elétrica, em que apenas temos que a ligar. Estão ligados à corrente e, portanto, a partir daqui vamos, então, iniciar. Para trabalhar na mala de boleio, a primeira coisa que faço é uma bola. Muito bem amassada. Isto consiste em filmar esta bola para que peca as bolhas e o ar que tem o interior. Isto é uma operação obrigatória para se iniciar o trabalho na mala de boleio. Aqui na região do Marcelo, vêm várias oficinas em que se trabalha na mala de boleio, e até em particular, oficinas que ainda utilizam a moda tradicional que induziam com o pé. Agora, coloco o arro aqui no centro, esta operação chama-se centrar o arro, portanto, e coloco a roda em movimento. Com uma rotação fica constante. Com uma rotação fica constante. Depois com as mãos úmidas. Portanto, isto consiste, agora esta fase, em colocar mesmo o arro aqui no centro, para que ele fique o mais direito possível, porque só assim é que a peça também pode sair direita aqui da roda. Isto é uma operação que exige um pouco de esforço físico, aqui apertar o arro. E por que norma? Também é uma fase de trabalho que, quando os aldeus estão a aprender, implica muito tempo. Por vezes, só centrar o arro é algo que demora meses a dominar. Aqui, já vemos no fundo, que o barro está minimamente centrado. A partir daqui, vou fazer uma peça. Normalmente, as primeiras peças que os aldeus aprendem a fazer, são as chamadas peças estendidas, pratos e cinzeiros. Por que as peças altas, em que é preciso andar perto, são mais difíceis de fazer. No entanto, eu tive que fazer uma peça alta, para que é mais interessante, em termos de visualização, fazer este tipo de peça propriamente do prato. O que é mais importante, só consiste em estender o barro na roda. Agora, com uma mão por dentro do barro e outra por fora, pressiono, uma contra a outra, e vou puxando para o barro subir. Tem que obedecer frequentemente as mãos, para que o barro deslize e possa formar a peça. Portanto, agora aqui, já vou começar a dar alguma forma. Portanto, neste caso, empurrando com a mão que está dentro para fora, para formar aqui, este o ojo, uma própria peça. Agora, é um bocadinho oposto daquilo que se quiser fazer. Agora, já com uma roda preparada, posso fazer aqui, este um de estes. Me vecho. Recho. Refolvendo predoa para o palco. Temos 부탁os para os alores nós. Temos contactos para mostrar aqui na� moda. Temos heuremaan. Temos desespera norueva. Agora, para retirar a peça da rola, eu uso este fio, para chamar de garrote, para cortar aqui. Vou separar a peça da própria base desta rola. E agora, com muito cuidado, porque a peça está muito maleável e deforma-se facilmente, retirar daqui a peça, depois colocar secada. É uma fase que demora alguns dias para a temperatura ambiente, e depois a peça será cozida a cerca de 1000ºC.